Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas apenas um dia para terminar. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 5 milhas a gente 5 milhas a gente 5 milhas a gente e... ahhh we would love it to be finished already over this hill but anyway, good spurts generally yeah just run it over soon we'll be there and we'll go down the last mile in just a few miles time and that will be the two weeks done see you at the end Cheers oooooh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí